Fala pessoal, tudo beleza? Hoje você vai ver apenas um round dessa grande luta. Pra saber melhor do que se trata dessa série aqui no canal, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos lá! But I don't think Ernie Shavers went into this fight thinking he'd outpointed Muhammad Ali. No, he did. He's been out the player trying to knock him out. Ali's throwing a big blow here, but none of the punches are going through. One of every eight punches are going through. Ernie Shavers, that's a turnabout, it's fair play as Shavers gives a little rope-a-dope to Muhammad Ali, the Masters. Oh, a good right hand by Shavers. O Leia está estando bem. O Leia está estando bem. O Leia está estando bem. A colega que ele está estando bem. Não sei. A pequena abrisa no seu corpo. Agora, está em cima do meu olho. O Leia está estando bem. O Leia está estando bem. O Leia está estando bem. A outra coisa, O Leia está estando bastante. O Leia está estando bem o que ele está para fazer. Ele está estando bem. O Leia está muito a falar. O Leia estava muito a falar. Eu acho que esse é o Aliyah está pensando em que o homem vai ter todo o seu energia e ele vai ter tarde, ele vai ter tarde, ele vai ter tarde, ele vai ter 5, 6, 7 milhas e ele vai ter tarde. Aliyah já já survived, Aliyah já está perdido, 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 Aliyah já está perdido Out, Chávers! Chávers, não hurt by that one, trying to survive round two. As Chávers shows, he can unload and he can land. Out, Chávers, não hurt by that one.